Uou! Nossa! O que aconteceu? De repente veio um clarão, tudo ficou branco e agora eu consegui escutar agora há pouco o chamado de vocês e aqui estou novamente, só tem um dinossauro com esse poder, deve ser ele então, Thanos, ele de algum jeito deve ter conseguido o poder suficiente para acabar com o Vale e com todos, mas agora graças a vocês eu consegui retornar. Vamos acabar com ele e trazer a paz para o nosso Vale Encantado uma última vez. Vamos lá, não podemos perder tempo, temos que caçar o Thanos. Bora! Estou chegando agora no Vale Encantado e nossa! Olha só toda a destruição que ele causou! Cadê os nossos dinossauros? Eu estou vendo bem poucos por aqui ainda. Tem só alguns brachiosauros, manequinsauros, só tem alguns sauropodes. Cadê todos aqueles dinossauros? Cadê? Cadê as árvores? O mar? Tudo que tinha aqui? Lago, lagoa, nada? Eu tenho que procurá-lo. Ele já está querendo me impedir. Enviou já um tornado, provavelmente para parar a gente. Eu tenho que ver como é que estão as pessoas aqui nas construções, se está tudo certo, se está a nossa equipe bem e salva. Está cada vez ficando mais forte. Eu não estou conseguindo controlar muito bem. Tem algumas coisas destruídas aqui. Nossa, ele já mandou um tornado! Eita! Eu tenho que achar o Thanos logo. Eu não estou conseguindo controlar direito. Eita, nossa! Eita! Eu acho que eu vou cair. Beleza. Estou conseguindo estabilizar. Calma, calma. Eu estou sendo sugado! Estou sendo sugado! Não! Ele está tentando destruir o nosso helicóptero. Nossa! É muito forte. Eu tenho que parar o Thanos antes que ele destrua tudo. Nossa! Destruiu! Eu estou perdendo todos os meus equipamentos. Eu tenho que conseguir sair desse tornado. Vamos sair logo. Ah, deixa eu ir para lá. Nossa! Está destruição total. Ele mandou esse tornado para tentar parar a gente. Consegui contorná-lo. Perfeito. Aí! Pronto! Pronto! Está tudo certo. Eu tenho que achar o Thanos. O mais rápido possível e tentar pará-lo. Vocês me ressuscitaram para um propósito. Parar o Thanos. E fazer com que o vale volte ao normal. Aí! Ele não conseguiu segurar por muito tempo a tempestade. Onde será que ele está? Aqui tem um Triceratops. Tem alguns Saurópodes por aqui. Ali! Ali está o Thanos. Eu vou pará-lo, Thanos! Não é essa chuva que vai me impedir. Toma! Toma! Vamos lá! Corre, Galimimos! Saia daí! Nossa! Não estou conseguindo acertar direito. Ele está tentando controlar a minha arma. Ah! Você se escondeu, Thanos! Rápido! Saia daí! Onde você está? Ali! Conseguimos localizá-lo! Perfeito! Toma! Acertei! Acertei! Só mais algumas! Vamos pará-lo! Perfeito! Consegui! Consegui! Derrubei o Thanos! Toma! Derrubei ele! Agora você vai ser completamente destruído! Ó! Eu derrotei o Thanos e está tudo parecendo que está voltando ao normal. A chuva já parou também. Lá está ele. Conseguimos derrubá-lo. Agora que conseguimos derrotá-lo. Vamos fazer com que a nossa equipe leve o daqui. Equipe, por favor! Traga um transporte e leve o daqui. O mais rápido possível. Eita! Já chegaram! Caraca! Foi rápido, hein? Foi rápido, hein? Isso! Leve-o embora! Chega, Thanos! Acaba por aqui a sua brincadeira. Vou pegar a sua manopla e trazer o parque a como ele era antes de você destruí-lo. Isso, equipe! Leve-o! Adeus, Thanos! Toma mais um tirinho só para ficar esperto. Acertei ainda! Perfeito! Eu desejo que o parque, então, volte a como era antes, sem o Thanos! Pronto! Deu certo, eu acho! Nossa, eu estou vendo todos os dinossauros aqui. Pelo menos a grande maioria. Os lagos, as árvores, tudo já está no seu lugar. Pelo menos é o que parece. Será que o Thanos ainda está por aqui? Eu vou pousar ali e já retornar para os afazeres e verificar se tudo está correto. Beleza, as pessoas estão aqui. Está tudo já em ordem. Eu acho que, de fato, deu certo. A gente conseguiu derrotar o Thanos e colocar a ordem na casa novamente. Vamos ver. Estão todos os dinossauros aqui. Perfeito! Os lagos também estão intactos. O vale está bem. Está tudo certo. O Thanos está aqui? Vamos ver. Eu acho que não. Aqui está o Titan. O Titan está bem, galera, também. Deixa eu ver. Onde é que está? Todo mundo. O Killer está aqui. O Dente de Anzol está aqui também. Está todo mundo aqui. Nossa, estão todos bem. Perfeito. Até o Metracantossauro, que havia morrido para o Hulk, está aqui. Os Vingadores estão aqui. O Homem de Ferro. Está todo mundo aqui. Nossa, perfeito. Sério. Muito bom. Voltou a como era antes, só que sem o Thanos. Perfeito. Nossa, perfeito mesmo. Nosso parque agora está a salvo. Finalmente. E tudo graças a vocês, claro, que colocaram a hashtag Salve o Vale. Consegui retornar através da força de vocês. Muito obrigado a todos. E agora vamos se despedir, então, do Vale Encantado. Claro que antes a gente vai dar algumas melhoradinhas que ainda temos que fazer. Além de colocar, claro, alguns dinossauros. É óbvio. Não podemos deixar aqui o nosso vale sem dinossauros. E vocês aguardem agora a próxima temporada, os próximos episódios, que vai estar muito show. Espero que vocês tenham gostado. Vou colocar alguns dinossauros que a gente não havia colocado anteriormente. Agora, para finalizar essa série, agradecer novamente a todos que cuidaram e daram o seu esforço máximo para que o parque fique bem e volte ao que era antes e também que aqui todos os dinossauros sejam felizes. E o Galimimos acabou sendo abatido pelo Titan aqui. Mas agora estamos bem. Os lagos, rios estão todos aqui. Muito bom. Caraca, estou até emocionado aqui, sério. Aqui está o Saturno, está passeando. E o que será que nos aguarda para as próximas temporadas e para os próximos episódios? Será que nós vamos conseguir recriar um outro parque em outro lugar? Agora com novas aventuras? Com novos lugares, novos locais? Tudo diferente. E eu espero que vocês gostem. Aqui está o nosso Littlefoot. Cuide bem aqui do parque, Littlefoot. Você adora. Vamos ver aqui. Já vai estar pronto os Galimimos. Vamos liberá-los já também. Nosso parque está em boas mãos com a nossa equipe. Tudo agora voltou ao que era antes. Só tem uma coisa que eu fiquei ainda pensativo. Onde está o Shadow, será? Ele não foi instalado pelo Thanos? Justamente porque quando a gente chegou lá, o Thanos ainda não havia instalado. Porque eu desapareci um pouco depois. Então o Shadow ainda está desaparecido. Onde será que ele foi? Será que a gente vai conseguir encontrá-lo um dia? Ele deve ter com certeza fugido das instalações lá depois da destruição. Eu acho que o Thanos havia controlado ele. Feito com que ele destruísse as instalações e fugisse. Porque ele não era daquele jeito. Ele não era agressivão. Vocês viram? Quando ele estava aqui no Safari, ele não o eliminava por eliminar. Ele simplesmente caçava por alimento. Porque ele precisava. Então foi muito estranho. Aqui nós vemos o tanque. Foi eliminado pelo Killer. Provavelmente o Killer vai se alimentar dele. Ele está com basicamente metade da fome. E de fato ele vai se alimentar daqui a pouquinho. Nossa galera, sério. Passamos por várias coisas. Nesses 41 episódios. Se eu não me engano é 41 episódios que a gente teve. Bom, então a gente já vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Eu ainda vou dar um último passeio agora. Vou pegar um carrinho aqui de boa. Aqui, ele já está até de lado. Eu vou pegar ele mesmo. Vamos dar uma passeada. Dar uma observada no nosso Safari. Porque agora é a despedida da segunda temporada. Muito obrigado a todos. Não esqueça de deixar o seu like também. Principalmente vai ao sininho. Eu agradeço por vocês terem assistido até aqui também. E por terem aí sempre, sempre me ajudado e me auxiliado. Nesta longa jornada e caminhada. Valeu, eu estou meio bêbado aqui. Estou dirigindo, peixando em tudo. Pronto, agora sim. Aqui passando o Littlefoot do nosso lado. Olha que legal. Vamos soltar aqui. Opa. Aí, perfeito. Dá uma última passeada. Aí a gente já está vendo o Titan lutando contra o Dente de Anzol. Eita. Para eles não caírem, eu vou dar uma tranquilizada nos dois. Vamos lá. Dá uma tranquilizada. Aí, ó. Não briguem, galera. Não briguem agora que a gente está finalizando. Não quero que vocês briguem. Perfeito. Pronto, ele está curando aqui. Olha o Killer se alimentando do tanque. Opa. Aí, ó. Perfeito. Muito obrigado a todos. E galera, valeu então. É isso. Até mais. E tchau. Não esquece de acessar os links que estão aí na descrição. E também no tópico fixo. Até mais. Até a terceira temporada. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.